...só esses estados que estão aí com essa briga com o governo federal. Minas Gerais não precisou fazer, já tá voltando o comércio ao normal, com 20 milhões de habitantes. O Rio Grande do Sul também não precisou fazer isso, já tá revoltando o comércio. O Mato Grosso não precisou, o Paraná não precisou, o Brasília não precisou, Brasília já tem a shopping aberto, Santa Catarina os shoppings já estão abertos. E esses estados aqui que ficaram com o negócio de brigar com o Bolsonaro, não porque tem que derrotar ele, tem que acabar com ele, deu errado. Tá morrendo gente, nós estamos presos há 80 dias e o povo tá morrendo. Fecharam as praias, não pode ir na praia, não pode tomar um banho de praia que faz mal. E o povo continuou morrendo e aumentando as mortes. Deu errado, vocês fizeram errado, vocês falharam, vocês mostraram ser incompetentes, vocês foram na conversa do pessoal da esquerda, vocês foram na conversa do governador do Maranhão, do governador de São Paulo, brigaram por política e terminaram matando o povo. Vocês vão ser responsabilizados no futuro por tudo que tá acontecendo aqui agora. Agora, vocês vão ser responsabilizados por não terem cuidado nos hospitais, por estarem enganando as pessoas dizendo que fizeram isso e não fizeram. Vão acertar as contas com a justiça se estiverem comprando produtos superfaturados. Vocês vão pagar por isso. E se só tiver uma voz que seja a minha, essa voz vai ter. Porque o que eu vejo nesse estado é um monte de cabos afrouxos, que escutam e que engolem tudo sem dizer nada. Essa é que é a grande verdade. E se vocês me calarem aqui na Correio, eu vou pra internet porque eu tenho a mesma força. Essa é que é a grande verdade e que tem que alguém dizer isso, rapaz. Depois de 80 dias vocês ficam com um negócio de lockdown. Querer impedir das pessoas saírem na rua? Vamos apertar mais. Apertar onde? Apertar onde? Falta apertar mais o quê pra terminar de lascar a população? As pessoas estão sofrendo. Pessoas com fome. E nós não observamos uma medida que dê certo. Me desculpem começar o programa de hoje assim, mas não tem como ter coração de gelo. Não tem como não ter, como não se expressar. Estão brincando com nossas vidas? Governador, prefeito, mundo incompetente, rapaz. Vocês falharam. Vocês falharam. Vocês estão matando o nosso povo de fome, rapaz. Estão quebrando as empresas do nosso Estado. Estão quebrando até as empresas de comunicação. Com colegas sendo demitidos. E nem a capacidade de se revoltar com isso a imprensa tem. Uma imprensa covarde parte dela. Todos nós estamos sendo covardes. Porque nós estamos aceitando calados nos roubarem a vida, nos roubarem a liberdade e nos roubarem nossos empregos. E eu repito, eu posso pagar um preço muito alto por estar dizendo isso, mas é preciso ter clareza de que eu não posso ser covarde. Seis e dezesseis agora. Me desculpem, me perdoem. Me perdoem, mas eu preciso fazer o jogo sincero. Eu não tenho coração de gelo. E eu não sou covarde. Eu prefiro perder meu emprego também e ficar desempregado do que ser chamado pelas minhas filhas. Papai, o senhor se acovardou. Nunca vão dizer isso comigo. P Gadda? Rosalhão Inc. Nossa senhora.